Música Vejam só esse vermianelidio que está aparecendo aqui no vídeo. Ele pertence ao gênero Aelossoma, classe Poliketa. Esse nome tem origem grega, onde poli significa muitas e ketas significa cerdas. Olhando para esse verme microscópico aqui, dá para perceber claramente a presença das cerdas. Estruturas que lembram fios de cabelo e que se encontram em volta do corpo do animal. Essa classe de anelidios inclui cerca de 8 mil espécies de vermes aquáticos. Música É bastante evidente também que trata-se de animais multicelulares, que possuem inclusive órgãos bem definidos. Nas imagens dá para ver seu trato digestório, que move-se constantemente empurrando o alimento ingerido para a região traseira, onde depois ele será expelido. A grande maioria das espécies dessa classe habitam ambientes marinhos, mas algumas outras ocupam ambientes de água doce, como é o caso das espécies do gênero Aelossoma. Eles se alimentam por uma espécie de sucção, colocando seu protostômio, uma estrutura equivalente à boca, sobre o chão ou substrato e criando assim um vácuo, algo que permite a entrada do alimento. Eles consomem preferencialmente as algas que estão presas às partículas do sedimento que ingerem. Música São animais hermafroditas, ou seja, sem a presença de indivíduos machos ou fêmeas. A reprodução através do sexo é bem rara e pode ocorrer esporadicamente. O tipo de reprodução mais comum é a assexuada, que não depende de sexo para que ocorra, e trata-se de um tipo de reprodução por paratomia, ou fragmentação. Dessa forma, à medida que fragmentos posteriores se destacam ou se separam no verme original, formam-se novos indivíduos a partir desses fragmentos. E aí galera, no vídeo de hoje conhecemos os vermes anelídeos do gênero Aelossoma, verdadeiros gigantes do mundo microscópico. Então, se você gostou do vídeo, deixe um gostei aqui embaixo, porque isso vai fazer com que ele alcance ainda mais pessoas. Se inscreva no canal, pois essa é a melhor maneira de não perder os próximos vídeos que ainda vão sair. Bom, então é isso, vejo vocês na próxima, tchau.